Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de sugestões de nomes para cachorro macho da raça coquins bem inglês que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu cachorrinho. Vamos para o vídeo? Rikki Tó Dulfi Ralf Toy Otto Dom Apolo Duque Deodoro Romeu Marwe Nick Jimmy Marvin Theo Bento Bruce Spike Tom Charles Paco Ted Teddy Hiro Oscar Luke Simba Robin Max Cole C poster Congratulations Anne Her Dharma Be what it means Tell it me by the way I love that Miss Sam . Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!